O que é você achar normal? Será nos filmes de Natal? E quando tá sonato eu vi E você não queria ver Daí você botou o olhar Só pra me incomodar Você não gosta dos filmes Que eu mostrei pra você Eu não gosto dos filmes Que você vê Aquele que você gostou Comprei a trilha pra você Aquele que você dormiu Comprei filme pra você Mas se você não quiser ver Eu faço tudo com você Você não gosta dos filmes Que eu mostrei pra você E eu não gosto dos filmes Que você vê Mas se você não entender Não compreender Mas se você não gostou Você não gostou Você não gostou Você que detestou Mas se você não gostou Eu não compreendeu Eu não compreendeu Eu não compreendeu Eu não gosto dos filmes Eu não gostou E eu não gosto dos filmes Então você acha normal Chorar nos filmes de Natal E quando passou na TV E você não queria ver Daí você botou um bar Só pra me incomodar Você não gosta dos filmes Que eu mostrei pra você E eu não gosto dos filmes Que você fez Mas você não entendeu Apreendeu A sociedade ao gosto Se que detestou A sociedade ao entender Não compreendeu A sociedade ao gosto Se que detestou A sociedade ao gosto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL